Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala galera do YouTube! Doglão na área de novo. E aí, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo para mim ele é... tem um significado muito importante. Eu vou tirar um pouco a máscara aqui para vocês me entenderem. Estou falando perto do carro aqui, estou longe do lugar onde eu vou fazer a bendita vacina da Covid. É! Vocês vieram atrás do título, então aí ó, quem está chegando. 26 de maio de 2021, uma data que vai ficar marcada para mim. Por muito tempo eu vou lembrar dela, que é a data da bendita vacina, né cara? E para quem acompanha o canal aí, me acompanha na minha vida particular, nas redes sociais aí, sabe, por tudo que eu passei e desde o começo, lá atrás quando estourou isso, eu alertei muita gente, alertei todo mundo, que era um assunto perigoso, é um tema sério, é um tema que precisa ser levado a sério. E estamos aí 400 e poucas mil, 400 e... quase 480 mil pessoas não estão mais aqui devido... Esse problema de saúde que temos aí, que eu não posso falar a palavrinha aí que o YouTube dá a famosa podada, né? A vacina, eu logo quando você saiu matéria sobre vacina e tudo mais, eu até inclusive fiz um vídeo aí no canal, olha aí, deve estar passando o card, se está passando em cima aqui, aqui ou aqui. Mas eu fiz um vídeo para o canal falando dos benéficos da vacina, falando que é importante fazer, falando que só a vacina vai fazer com que a gente aos poucos comece a voltar ao normal. Ao normal vai ser difícil, num curto prazo, se ter, mas aos poucos, quanto mais vacinados temos, mais perto do normal a gente consegue atingir, né? Devido ao c... que até vocês acompanharam, acompanham aqui no canal, eu falei que hoje eu dou graças a Deus por ter passado, ter pego o c... Por que que eu agradeço por ter pego da alta do c... em diante? Foi onde eu fiz uma bateria de exames, consultas e tudo mais. Nesses exames, nessas consultas, foi onde foi diagnosticado um monte de problema de saúde que eu tinha. Se não fosse isso, eu não ia saber os problemas de saúde que eu tinha. Pera aí, deixa eu botar mais aqui, por causa do solzinho. Deixa eu ajeitar aqui. Sem esses exames, eu não ia saber os problemas que eu tinha. Eu tô na frente do posto de saúde aqui, tem bastante movimento, vocês estão percebendo, então é complicado ter a continuidade. Mas vamos lá. Então eu fiz esses exames todos e foi diagnosticado muitos problemas. E estamos aí, começamos o projeto Maromba, estamos vindo nessa pegada fitness, estamos buscando a melhora da saúde e da qualidade de vida. O governo, né, então lançou a campanha para as comorbidades, que são... As pessoas... Complicado. Complicado, complicado. Será bastante? Isso. Comorbidades são pessoas que têm doenças que vão... que conseguiram a vez da prioridade das vacinas. Então, tá vindo por idades. Eu tenho 30 anos e chegou a minha vez. Então eu entrei em contato com o pessoal do posto aqui, quero agradecer também ao pessoal aqui do posto de saúde, a todo mundo, né. E chegou então a data para nós fazermos a vacina. Eu não vou mostrar as dependências do posto, porque é tudo ordem de saúde e tudo mais. Então, é complicado gravar esses ambientes, mas eu estou fazendo para vocês aqui e vou gravar a aplicação da vacina. Depois a gente retorna para o encerramento do vídeo. Mas o que eu queria falar é da importância da vacina, tá, gurizada? O que eu gostaria de deixar para vocês aqui é a importância da vacina, tá? Façam a vacina, procurem os postos de saúde, as prefeituras das cidades de vocês aí, e vejam se vocês têm a vez. Então, procurem as listas aí nas cidades de vocês, procurem se informar. É importante, vacina vai salvar vidas, salva vidas e é a proteção que nós temos agora, né. Esse problema a gente não sabe quando vai passar, quando vai começar a se amenizar. A vacina, quanto mais pessoas tiverem com ela, a chance de tudo começar a se ajustar é muito grande. Então, eu deixo essa mensagem para vocês, confiem na vacina e vão atrás da sua dose. Que é bastante importante, tá? Acompanhe o vídeo aí, eu não sei o quanto eu vou poder gravar ali dentro, o quanto eu vou poder publicar aqui para vocês. Mas o que eu puder filmar ali dentro, o que eu puder registrar para vocês, eu quero mostrar. Que vacina sim, vacina sim, vacina salva vidas. Certo? Até daqui a pouco. Rapaziada, vamos lá, então, fazer nossa vacina, né, trazer os papéis, estudos aí e vamos ser picados. Cola com nós aí. É, grudada, chegou a hora. Sim. Confere, você está gravando. Fazendo conteúdo de novo. Eu tenho que fazer mais um bocadinho. Fazer uma no outro braço. Isso aqui tem um peso muito grande, isso aqui. Tá louco. A minha chegou. É isso aí, grudada. Eu falei para vocês que eu ia fazer. Disse todo mundo fazer. Agora, nada mais justo do que eu gravar também a minha aplicação, né. Vem fazer vacina. Vacina salva vidas. E eu não posso nem... A emoção até está forte. Então, a gente volta depois. Valeu. Filma aqui, senhor. Primeira vez. É, meus amigos. Está aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois eu tiro uma... Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Está aqui. Minha próxima dose da vacina. Eu tomei hoje a de Oxford. E a próxima dose é de A. 18 do 8. É em agosto. Vou tirar a máscara aqui. Falar com vocês. E encerrar o vídeo. Eu confesso que foi bastante emocionante. Foi bastante tenso. Para mim, na real. Desculpe o ISO estar estourado atrás. Mas o reflexo do sol aqui não tem muito como eu fazer, não. Mas, enfim. O que foca é eu. Então, o resto é resto, né. Eu confesso que eu não sabia qual ia ser a minha reação. Se eu ia me emocionar ou não. Mas não tem como segurar, cara. Não tem. É uma chave nova na vida. É um pingo de esperança que é injetado em ti, sabe. Vai demorar. Para a gente ter a vida normal de novo. Não sei se a gente vai conseguir em algum momento da vida Estar normal como um dia já foi. Não sei. Não sei. Não sei quando isso vai passar. Não sei se isso vai um dia passar. Mas a vacina dá segurança. Dá uma tranquilidade. De ao menos tu conviver. De repente, para não se complicar passando por isso, né. Eu faço a vacina da gripe A já há oito anos, nove anos. E me sinto totalmente seguro com ela. A gripe passa por mim, mas é uma gripe normal. Cura, trata e vai. O meu medo é de pegar algo do tipo e não resistir, sabe. Esse era o meu maior medo quando eu peguei em setembro. E passar pelo que eu passei e ter essa sensação de... De repente, não está mais aqui conversando com vocês. Isso é uma das piores coisas que tem. E o sentimento de felicidade, de gratidão ao pessoal da saúde. Cara, qualquer coisa que a gente fizer para homenagear, falar ou agradecer o pessoal da saúde é pouco. O que esse pessoal está passando desde o começo disso aí não é brinquedo. Em muitas cidades, às vezes, a maioria não conhece as pessoas que eles estão tratando. Que eles estão ajudando. Mas... São vidas, cara. Como é que um ser humano não vai se importar com uma vida alheia? Como é que? Tipo... Como é que um profissional da saúde que se propõe a estudar, a seguir essa profissão, que é cuidar e curar pessoas, como é que ele não vai se sentir mal com tanto número negativo de óbitos e pessoas que perderam a vida? A cada dia, empilhando corpos. Então, cara, esse pessoal é pouco. Tudo que a gente fizer é pouco para agradecer. E a vacina é um sinal de respeito a esses profissionais. Então procura, cara. Vai atrás da vacina. Eu peço para todo mundo que está assistindo, que vai assistir esse vídeo. Pensa. Repensa. Pesquisa. Mas faz, cara. Faz. Faz a vacina. Mal não faz. Não vai fazer mal. Tipo... Tu vai se prevenir, ou possivelmente se prevenir, de algo que tu sabe que é letal. Então por que tu não vai tentar? Entendeu? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Procurem os órgãos de saúde das cidades de vocês aí. E façam a vacina. Estou muito feliz. Confesso que um peso, particularmente, saiu do corpo hoje. Agora é aguardar a próxima. Contar nos dedos para chegar a gosto. E ser injetado na próxima dose. Pesado. Muito feliz. Estou muito feliz. Muito grato. Deus. Obrigado, Deus. A todo mundo. Pessoal da saúde. Do posto de saúde aqui de Broxir, da minha cidade. Todas as enfermeiras. Todos os médicos. E Deus lá de trás. Que me trataram. Que, enfim. Eu vim depois fazer os exames. E vem acompanhando. Vem me acompanhando. Obrigado. Obrigado de coração a todo mundo. Vocês são feras. E só rezar para quanto mais pessoas fazerem a vacina. Curzada. Eu me despeço de vocês aqui. Daquele jeito. Estoura o dedo no like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Para receber notificação de vídeos novos. Eu, Douglas. Me despeço de vocês com esse vídeo muito feliz. Me sentindo muito feliz em ter gravado. E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para quem quer. Um abraço para quem não quer. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui. Obrigado.